Salve, salve você de casa, ligado na tela da aventura, TV Lagonete a partir de agora transmite ao vivo, diretamente da concentração do Maratão Bike 2018, sejam bem-vindos, daqui a pouquinho, bastidores, entrevistas, tem entrevista especialíssima hoje, presença da galera da PNE com a gente, daqui a pouquinho direto nos estúdios, pra você que aguardou desde as 16 horas, pedimos desculpas, houve alguns problemas técnicos, mas aqui estamos, como prometido, fazendo a live pra galera curtir, obrigado pela presença de cada um, vai curtindo, vai compartilhando com a gente, tá? E daqui a pouquinho a festa continua, tem o Maratão Night Run, hoje a partir das 8 da noite tem um congresso técnico, e amanhã a partir das 8 e meia da manhã tem a grande largada, o sucesso do Brasil Maratão Bike Alagoinhas, curte aí a movimentação da galera que já chega no espaço para pegar o seu kit, aqueles que não fizeram a retirada ainda, desde ontem a entrega dos kits, aqui na concentração, em frente ao estádio Carneirão, alguns ainda chegando, pegando o kit, e daqui a pouquinho já estarão correndo, outros estarão descansando, para amanhã cedo, aventura na bike, claro, super especial, maratão, que cada ano cresce, faz diferença, esse ano uma estrutura magnífica, assustando todo mundo, na verdade, né? E aqui estamos, TV Lagonete ao vivo, obrigado pela sua presença na live, eu vou sentar com essa galera aqui, ó, show demais! Meus amigos, Paulinho Santana, o Bruninho Paim, satisfação, e o grande Everson, a gente vai bater um papo com essa galera, amigos, particulares, né? Tenho a satisfação de recebê-los aqui, nosso grande Paulinho, do estado de Sergipe, Bruninho Paim, que é atleta, né? Oficial da UDAX, satisfação tê-lo aqui conosco, né? Quero, desde então, agradecer pela presença na live, TV Lagonete transmitindo para a galera de casa, ficando antenada, né? Em todo o Brasil, né? Temos amigos de outros estados que não conhecem ainda o que é o Maratão Bike Lagoinhas, estão tendo hoje a oportunidade de conhecer um pouquinho, né? Claro, desses atletas, muito mais que especiais, né? São da categoria P&M, e são muito mais que especiais, digamos assim, satisfação muito grande, e eu gostaria de começar o nosso bate-papo aqui com o grande Bruno Paim, como disse, atleta da UDAX. Você é de que cidade, Bruno? Sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Dourados, Mato Grosso do Sul. E você é atleta da UDAX, desde quando? Eu comecei no projeto Logista, fiquei quase um ano, aí no começo desse ano, eu recebi o momento de ser atleta oficial. E qual a expectativa para a prova? Bom, as expectativas são as melhores possíveis, né? Vamos com foco aí, cabeça na prova, para ver o final como é que vai ficar. Com certeza, a concentração acima de tudo, né? Esse momento é de muita concentração, de descanso também, pois a prova certamente requer muito do atleta, né? E, Bruninho, me diz como foi que você começou, né? Eu digo Bruninho porque é a forma que nós tratamos, né? Mas é o Bruno Paim, e carinhosamente toda a galera do Brasil, do mountain bike, chama assim, né, de Bruninho. Então, como eu dizia, eu te perguntava a respeito desse surgimento, do seguido na sua vida. Como foi que começou essa história? Bom, eu sempre andei bicicleta, não lembro assim, quando foi que eu comecei a andar. Há mais ou menos três anos atrás, eu fui participar de um pedal com arrecadação de verbo para um tratamento de menino na universidade. Aí eu conheci a Gianni, que era minha padrinha do mountain bike, que me levava para as provas do começo, me senti bem do começo. Então, eu peguei a paixão pelo esporte e estamos aí hoje à toa. Que legal, que legal. Paulinho Santana é de Aracaju, Sergipe. Pois é, Paulinho, a gente perguntava aqui ao Bruno, do surgimento, acho que é um momento que todo mundo tem essa curiosidade de saber, a galera de casa, como foi que surgiu a bike na sua vida? Precisamente, essa questão das competições, como foi que surgiu? Eu... O NTB surgiu, eu ando mais ou menos do mountain bike, mas acompanhando, curtindo essa galera no Brasil todo aí, e rolou um apelido para você lá no desafio do Bro. E a galera de casa quer saber como é que é o apelido do Paulinho Santana, como é que é que o Bro apelidou? O Bro chamou e batizou do Neve. Olha aí. A perna direita é o lado da inspeção que não tem o Neve. Que legal, Paulinho. Beleza. Isso é o que mais nos alegra, o que mais nos dá motivação, é ver a alegria estampada no rosto desses grandes atletas, né? Alguns com pouco tempo, como o Paulinho, né, Paulinho? Um ano de mountain bike, praticamente, mas é uma alegria, é uma motivação e eu particularmente me emocionei, eu tenho esse momento registrado no meu pensamento, na minha memória, certamente levarei para o resto da vida e foi quando estávamos ali no Shock Track Tarja Preta. Legenda Adriana Zanotto do Mercurso, você que é a prata da casa, né? Sou de casa. Com certeza, foi o anfitrião recebendo essa galera massa e eu gostaria que você me dissesse como foi esse reconhecimento que ontem, tanto no processo você já conhecia trilha e digamos assim, em estar com esses dois caras do seu lado, que possuem deficiências praticamente parecidas com você, a do Bruno, é um pouco mais acentuada, porque os braços a gente fica questionando, fica se perguntando em relação ao manete, frenagem e atração, né? e aí qual foi essa sensação nesse momento que eu gostaria que você falasse um pouco? A sensação foi única. eu comentei até com o meu irmão na preocupação no estradão, deve andar um pouquinho, mas na parte técnica eu vou segurar ele para ajudar ele alguma coisa assim, mas eu mesmo me surpreendi. Chegou do jeito que vem e desce parecendo que não tem deficiência nenhuma. eu fico preocupado até hoje eu fico preocupado para que ele ande em freio e passa a marcha com o braço com o inimigo, mas foi uma emoção, uma emoção única que a gente viveu lá dentro, de ver ele, a gente acompanha tudo, mas a gente está ao vivo do lado dele, do lado ele pedalando com ele, é a emoção dele, só que pedala mesmo e vai viver aquele momento mesmo, foi único. Isso é igual. Ontem à noite eu falava com o Gerardo, ele transmitiu isso e veio lágrimas aos olhos dele, quando falou dessa coisa, é claro, mas isso contagia a gente, eu também, eu vi o Vida, que foi publicado nas redes sociais, pelo nosso parceiro na Move Drone Competições, fazendo essa transmissão com a gente, desde então agradecendo a parceria do grande Move Drone Competições, o nosso JOEX e o Clube do Pedal também nessa transmissão, sou eu representando o Clube do Pedal e assim, Bruninho, com relação ao percurso, ainda falando do reconhecimento de ontem, do que você achou o percurso, você já esteve aqui no Maratório em outras edições? Não, é a primeira vez que eu estou aqui, eu curti demais o produto de vocês, realmente, a pista está bem trabalhada, tem bastante areia, mas isso é bom demais, isso é eu de mesmo, faz parte da brincadeira, mas as trilhas estão bem doidas mesmo, tem lugares que nem parece que é aqui. Que legal, que legal, fico feliz pelo resultado, por ter gostado da pista, a trilha é sempre bem elaborada, criteriosamente elaborada, nosso amigo Giovanni, Nino, é atleta fazendo Aldax, e tem esse cuidado, com a equipe, toda a galera de Alagoinhas, ajuda, cola, o Maratório, é esse diferencial. Esse ano, graças a Deus, as inscrições batem no recorde, são 650 atletas, nas diversas categorias, que largarão o Maratório, na prova de bike, e hoje à noite, nós temos a prova do Night Run, que é a prova da corrida a pé, com 300 atletas inscritos. Isso é maravilhoso, o evento só tem que acrescer e despontar em todo o cenário nacional, com uma das grandes competições, válida pelo ranking baiano, e também válida pelo ranking brasileiro. E o mosquito aqui me atrapalhando, faz parte. Com certeza, eu gostaria que vocês falassem, já já a gente fala novamente no Paulinho, mas eu gostaria que vocês falassem, o nosso tempo já está curtinho ali, sobre o projeto de vocês agora com a Aldax, o Everson que chega também para somar na equipe da Aldax. É um prazer imenso, eu recebi esse convite lá, fui fazer uma prova subacente com a Terezinha aqui na Bahia também. Aí recebi esse convite de fazer parte para fazer dupla com o meu amigo do Rio para a gente correr o Brasil Ride, a ultramaratona do Brasil Ride. Eu falei, rapaz, o coragem eu tenho, né? Aí eu falei, vou me esforçar, treinar, para dar o meu melhor. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, se encaixou certinho, aí ele aceitou o convite também. E aí a gente está se conhecendo pela primeira vez pessoalmente agora, ele veio mandar comigo aqui para se conhecer se terminar de se entrosar. E com fé em Deus, depois dessa, estamos juntos lá no Brasil Ride, a ultramaratona, sete dias. Show, show demais. Eu vejo que todos eles estão dizendo uma sorte para você, né? Eu vou passar a bola aqui para o nosso amigo Paulinho. Eu gostaria, pode, que você dissesse, né? Sobre a sua expectativa, me parece que é o primeiro momento aqui no Maratão Bike. A primeira vez aqui no Maratão Bike. O primeiro de frio, no ano, eu não ia poder vir, por causa do meio de locomoção, de transporte, de ela cadir para cá, porque é muita, bastante dificuldade. E você vir dela cadir para cá, é gajo, hospedagem, bike, tudo mais, graças a Deus, tive a ajuda de, gerar os organizadores da prova aqui com os apoiadores do evento, com o transporte, com a hospedagem, mas é muito difícil, é conviver, manter o ritmo de competição e prova desse jeito, sem um apoio, sem apoio, sem patrocínio, porque tudo isso tem desgaste de bike, roupa, sapatilha, isso é complicado, mas, primeiro ano aqui vai ser primeiro de lute, vai ter essa. Então, para você que é empresário, você que é do ramo de bike, ou seja lá, de outro ramo, mas, que quer patrocinar este grande guerreiro, Paulinho Santana, está aí a oportunidade, curte a gente nas redes sociais, fala com a gente, a gente passa para o Paulinho, enfim, tenta uma forma de chegar ao tempo do Paulinho, e quem sabe, o Paulinho vai ser integrante de uma equipe que dê esse suporte necessário, como ele disse, é muita dificuldade, se para o pessoal que já tem as condições normais de convivência, já é difícil, imagine, para quem é da categoria PENGER, que é a categoria contador de necessidades especiais. Mas, galera, eu gostaria, para a gente encerrar esse bate-papo, está chegando o horário do congresso técnico, e vocês também têm que descansar, deixem uma mensagem para a galera de casa que está curtindo a gente, que está na live, e os atletas, no modo geral, e aquela galera que pedala, mas não tem esse ânimo ainda, eu gostaria que o Paulinho falasse aí, deixasse essa mensagem para a gente finalizar. O que faz é pegar a bike e treinar. É só isso. Que maravilha! Um abraço, gente, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela permanência conosco aí. Um grande abraço, essa transmissão foi com os recursos aí da Fundo Drone Competições, do Clube do Pedal, e também da nossa TV, a Lagonete. Vem muito mais novidades, fique ligado com a gente. Um grande abraço e até mais! Valeu!